Senhor Presidente do Senado Federal, ao cumprimentar V. Exª, peço licença para expressar os mais elevados agradecimentos em nome do Tribunal Superior Eleitoral pelo pronunciamento firme e sereno de V. Exª em defesa da democracia e do processo eleitoral. Esta atitude se deve ao fato que, em nosso modo de ver, os anais da história escreverão no futuro os nomes em uma das seguintes duas listas. Os defensores da democracia, na qual, de modo sobranceiro, se inscreve o Sr. Presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, e os cúmplices do populismo autoritário. Que vença a democracia, que vença a paz e a segurança nas eleições. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.